Bom dia, Mirtu Louco, loucão. 13 horas e 33 minutos. Então aqui a gente tá com o ninho. Olha, o Mirtu Louco tirou aqui o carburador. Tá vazando tanta gasolina, tanta pressão, que eu coloquei a mangueira aqui pra cima. E ainda continuou vazando. Tá vazando. Joga água nesse pneu, Mirtu. Gente, a gente tirou o carburador faz uns 15 minutos já. E não para de vir pressão. É até interessante o acontecido aqui. Eu vou poder mostrar pra vocês uma coisa. Pega a chave do carro lá, Mirtu. Uma hora dessa não vai ter mais pressão. Mas provavelmente nosso amiguinho tá sofrendo com problema de entupimento do respiro. Né? Pera aí, Mirtu. Pera aí, Mirtu. Vem. Segura aí. É, ele deve ter algum jeito dele fazer isso aqui, né? Tem uma outra chave aqui no console. Ah, deve ser ela. Ai. Vocês escutaram aqui? Será que deu pra pegar? Pressão. Tinha pressão, hein? Será que saiu na filmagem aí? Deve ter saído. O negócio é o seguinte, ó. O carburador não para de encharcar. Pressão demais do sistema. Suspiro de tanque entupido. Tá? Eu não sei se o Milton conseguiu pegar o barulho aí. Mas... É muito comum isso acontecer. Olha pra cá, Mirtão. É muito comum. A pessoa, muitas vezes, já trocou o carburador. Já fez isso, já fez aquilo. Já fez um monte de coisa. O carro encharca, encharca, encharca. Um teste simples. Ó, o carro tá frio, tá? Eu hoje não vim na parte da manhã. Tô com uns probleminhas aqui meio desagradáveis. E... O carro ficou durante quatro horas parado. O Milton chegou, tirou o carburador. Depois da bancada, a gente foi comer um salgado. É... Voltei. Não para de vazar combustível. Vocês viram o tanto de pressão que tinha dentro do tanque ainda. Então é isso aí. Agora... Vamos dar andamento aqui. Presta lá, Mirtão. Mirtão vai fazer o sistema de ignição. E milagrosamente... A mangueira para de vazar. Ó, que beleza. Tá, é isso aí. O Mirtão tá fazendo o sistema de ignição. Dica do Mirtão. Dica, Mirto Louco. Fala aí, Mirto Louco. Que dica. Você tá marcando aqui, com risquinhos, a posição que estão os cabos. Pra não se perder. Então, por exemplo, esse que o Mirto tirou. Foi o 2. O 2. Né? Mas, normalmente, é um, quatro, dois, três, tá? Isso aqui é padrão dessas bobinas. Cilindro 1, cilindro 4, cilindro 2, cilindro 3. Mas, por não você marcando aqui, A gente trabalha com isso todo dia, beleza. Pra pessoa que não trabalha, quer tirar os cabos pra limpar, Quer tirar as velas, quer fazer um serviço mais bonitinho, É só fazer que nem o Mirtão tá fazendo aí, ó. Ok? Valeu e até daqui a pouquinho.